Oi meninas, vou levar vocês hoje, a gente tá indo lá na Havan, vamos fazer um turno, dá um oi aí Daniele Oi meninas, lá atrás tá, ah lá, ó a Rebequita, a Vitória se escondeu, não quis aparecer, mas dá um oi aí Vitória Oi, então vou levar vocês lá, vou mostrar lá o que der pra vocês tá vendo aí, de novidade, de ideias pra vocês nesse final de ano Isso mesmo, né Bequita? Então vamos lá Tchau Tchau Meninas, olha que coisa mais linda pra fazer uma mesa, olha esses jogos, como tá lindo Olha as xícaras, brancas, olha o preço, 14 reais Olha as taças pro final de ano R$29,00 cada Aqui é a Havan de Arapongas Olha essas rosas Olha esse prato, que chiqueza R$29,00 cada Meninas, aqui é a parte de enfeites, ó, natalinos aí na Havan, ó Olha que bonitinho Olha as flores, que linda Olha as flores, que linda é a parte de enfeites, ó, natalinos aí na Havan de Arapongas Olha que gracinha essas árvores, os pinheirinhos pequenos, ó, R$29,99, olha que lindo Olha as flores, que linda é a parte de enfeites, ó, na Havan de Arapongas Olha as flores, que linda é a parte de enfeites, ó, na Havan de Arapongas Olha as flores, que linda é a parte de enfeites, ó, na Havan de Arapongas Olha as flores, que linda é a parte de enfeites, ó, na Havan de Arapongas Olha esse prato rosa Pra você montar aí a sua mesa no final do ano, olha que lindo Olha as flores, que linda é a parte de enfeites A térmica, que coisa linda Olha essa aqui Olha, olha essa rosa Olha o valor Olha o valor Olha o valor Olha o valor Olha as caixas para guardar brinquedo. Olha o valor dela. Olha que linda essa verdinha. Olha o Mop na promoção. R$ 50,49. Vamos para a cozinha. Olha cada um lindo. Olha esse de Natal. Olha esse que lindo. Meninas, olha esse panetone para o Natal. E olha o preço. Olha isso aqui. Tchau. 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 Meninas, espero que vocês tenham gostado aí deste passeio comigo. Este tour lá pela Havan. Então, vocês viram aí cada coisa linda, né? Uns preços bem acessíveis. Tem coisas lá em promoções maravilhosas. E são coisas muito lindas, né? Eu amo ir lá na Havan, passear, ver o preço. É muito bom, né? Esse tempo que a gente passa lá vendo as coisas. Espero aí que você tenha gostado. Agradeço muito mesmo de coração a cada um que tenha me seguido. A cada um que tenha estado comigo aí em cada vídeo. E se você está aí vendo e não é inscrita no canal, se inscreva, deixe o seu like. Não esqueça de deixar aí o seu like, o seu comentário. Você é muito bem-vinda aqui dentro do meu lar. Aí conhecendo a minha família. Muito obrigada mesmo, tá bom? E até aí o próximo vídeo. Tchau, tchau.